Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho, senão o Pai e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da Salvação. Para que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Muito bem, irmãos. Nós, alguns aqui, estudaram com o Catecismo de Perguntas e Respostas. E em uma das perguntas se dizia, mas por que Deus criou o homem? Ela dizia, o homem foi criado para conhecer e amar a Deus. A mesma coisa está no Catecismo Moderno, mas não em forma de pergunta e resposta. Aqui está a razão pela qual nós fomos feitos. Nós fomos feitos para conhecer a Deus e para amar a Deus. Mas hoje é muito interessante porque Jesus diz, eu te louvo, Pai, eu sou muito feliz porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos. Mas como é que Deus, que nos quer, que seja conhecido por nós, Ele está feliz hoje porque esconde? Porque existe um grande risco de querer controlar a Deus. Por que que na Antiguidade não podia se falar e conhecer o nome de Deus? Porque conhecer o nome de Deus era sinal de domínio. Como é que, por exemplo, os magos faziam? Eles tinham uma fórmula. Dizendo essa fórmula, eles conseguiam adquirir uma feitiçaria por causa do domínio da palavra. E por que que, então, no Antigo Testamento era proibido até dizer o nome de Deus? Porque ninguém pode controlar a Deus. Hoje, quando nós escutamos que Jesus, Ele louva o Pai porque esconde estas coisas aos sábios e aos entendidos, Ele está nos chamando a atenção porque existe um grande risco de nós acharmos que Deus é aquilo que nós pensamos dEle. E esse é um grande risco de querer colocar Deus na nossa cabeça. Nós começamos a procurar entendê-Lo. Mas como é que Ele pode estar na Eucaristia? Como é que o Filho de Deus pode ter sido feito carne? A gente fica querendo racionalizar a Deus. Não estou querendo dizer que Deus não é razoável, mas é impossível querer fazer dEle uma fórmula para colocar na nossa cabeça. Porque quando nós conseguimos definir a Deus, Ele já é mais do que aquilo que nós definimos. E é por isso que Deus, Ele se manifesta aos pequeninos. Porque os pequeninos sabem reconhecer a grandeza de Deus e que Deus supera os pequenos. E é por isso que se nós olharmos, as grandes pessoas que receberam as revelações de Deus eram sempre pessoas pobres, humildes, ignorantes. Justamente para a gente perceber que a grandeza que é revelada é maior do que a inteligência do que aquela pessoa. Por isso, irmãos, se nós queremos aprofundar nos mistérios de Deus, nós precisamos pedir uma graça muito grande da humildade e da pobreza. Porque se nós não temos essas condições, a gente é incapaz de conhecer a Deus. Tem uma coisa que é muito... Eu fico muito feliz nesse período, que tem muitos jovens da igreja que têm procurado crescer no conhecimento da fé. Realmente, tem surgido muitas editoras católicas que promovem bons livros. Tem muitos jovens que têm feito círculos de estudos, inclusive adultos. Graças a Deus, esses padres que trabalham no YouTube têm feito um bem imenso também. Porque às vezes eles vão ajudando as pessoas a despertarem para as verdades da fé. Mas qual é o problema? Porque o desejo do conhecimento pode gerar curiosidade em nós. E a curiosidade é um pecado. Nós podemos também ser fominhas das coisas de Deus, de querer possuir tudo, de ter controle de tudo. E isso, aquilo que poderia ser uma coisa boa, conhecer a fé, pode se corromper com a intenção com que nós estudamos. E é por isso que se não tiver humildade, não basta ler todos os livros espirituais do mundo se não tiver humildade. porque isso pode se corromper. E é por isso que os padres, os autores espirituais gregos, diziam que mais do que o conhecimento é o amor. E o conhecimento está em via do amor. Por que nós queremos conhecer a Deus? Para amá-lo mais. E por que o amor é maior do que o conhecimento? Porque nós podemos conhecer uma coisa e deixá-lo fora de nós. Mas quando nós amamos, nós nos fundimos com aquilo que nós conhecemos. É por isso que o amor é a perfeição cristã. Não é o conhecimento. Porque o conhecimento nos deixa ainda alheios. Enquanto o amor nos funde com o objeto conhecido. E é por isso que no início da igreja, qual era o máximo da perfeição cristã? Era o martírio. Porque o martírio era uma fusão de amor que nos fazia, no nosso corpo, aquilo que Cristo fez no corpo dele. Irmãos, pensamos então essa graça, de que o conhecimento, nós possamos crescer no conhecimento da fé. E conhecendo a Deus, possamos nos abrir para o amor a Deus.